Ela quer saber, pastor Nathanael Rinaldi, veja o senhor, se é certo frequentar a CCB, CCB é Congregação Cristã do Brasil. E ela complementa que a sua família, a família da Miriam, é toda membro da igreja CCB. E ela está na dúvida, seria bom também ela ir para a CCB, pastor Nathanael Rinaldi? Em primeiro lugar, irmã Miriam, a irmã faz bem fazer essa interrogação. Porque pessoas há que não fazem essa interrogação e pensam que a Congregação Cristã do Brasil é uma igreja evangélica igual a nós. Está completamente enganada. A CCB não reconhece nenhuma igreja evangélica como igreja igual, mas considera todos como apóstatas, considera todos como não crentes. Tanto é que a primeira exigência de alguém como a senhora, a senhorita Miriam, faz uma visita, como querendo demonstrar simpatia, vai cair num buraco. A senhora vai cair num buraco que corresponde à apostasia da sua fé cristã. E para deixá-la consciente, a senhora vai ser convidada para ser batizada de novo. Ora, se a irmã, como crente em Cristo, aceitou a Jesus como seu Salvador, teve a experiência do novo nascimento por viver uma vida nova, concentrânea com a vontade de Deus, pode ter suas imperfeições, mas é uma pessoa que aceitou abertamente Jesus como Salvador e, quando foi levada às águas batismais, o pastor lhe fez algumas interrogações que eu quero repetir para ver se é isso ou não. Por exemplo, o pastor perguntou, irmã Miriam, a senhorita ou a senhora tem recebido Jesus como seu Salvador e Senhor? A irmã respondeu, sim, audivelmente, e a igreja estava presente. A senhora vai receber uma segunda pergunta, irmã Miriam, promete seguir a Jesus Cristo todos os dias da sua vida? A sua resposta vai ser igual, sim. De acordo, então, diz o pastor, com a sua confissão e o mandamento do Senhor Jesus Cristo, A irmã aceitou a Jesus como Salvador e hoje vai, então, ser batizada. Aceita? Sim. Então, ela é mergulhada nas águas batismais, em seguida levantada. Este símbolo de mergulho ou de afundamento na água é simbolizado como parte da obra de crer, na obra salvífica de Cristo na cruz. Como Cristo morreu e foi sepultado, o crente ao morrer para o mundo e é imergido ou imerso nas águas, no simbolismo de que morreu para a vida velha, e quando emerge, se levanta das águas, ele está indicando uma nova vida que já está vivendo em Cristo Jesus. Ora, a senhora, depois de fazer um ato desse, solene, vai fazer uma visita na igreja que não é evangélica, supostamente se diz que é evangélica, e vai fazer o quê? Repetir o próprio batismo, no qual já fez a sua declaração de fé em nosso Senhor Jesus Cristo, conforme recomendou a Bíblia. Veja, veja o seu ato, a luz da Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Isso chama-se pecado voluntário, só que a irmã está desconhecendo. Se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pela palavra de duas ou três testemunhos. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado o merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da Graça. Três atos aqui que a senhora já creu. Primeiro, crer no Filho de Deus, a Jesus Cristo, aceitou que Ele, com seu sangue, a purificou de todos os seus pecados, e quem levou a esse convencimento foi o Espírito Santo. A senhora vai jogar tudo isso no lixo para receber um batismo novo, e isso é apostasia. Nem pense em visitar a congregação cristã no Brasil. É uma seita. E, consequentemente, seu lugar não é uma seita. Seu lugar é continuar servindo a Jesus Cristo, como vem fazendo. E diz ainda, para concluir o versículo 30 do capítulo 10 do Livro de Hebreus, que eu estou lendo, Porque bem conhecemos aquele que disse minha vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. E no versículo 31, horrenda coisa cair na mão de um Deus vivo. Quando a pessoa faz na ignorância, ainda tem tolerância. Agora, quando a irmã faz esta pergunta, e eu elogio pela sua curiosidade de poder confiar em nós, na orientação da Bíblia, então, cuidado, tire seu relacionamento, porque está numa igreja correta, e vai entrar numa igreja que não tem nada de cristão. Leitura da Bíblia é proibido. A senhora vai ouvir pregadores que vão dizer que Deus está falando pela boca, mas é tudo deles próprios. Onde se viu uma igreja proibir ler a Bíblia, dizendo que a letra mata, quando a Bíblia declara que é uma lâmpada para os nossos pés, uma luz para o nosso caminho? Então, fica aqui a recomendação, a seu critério, receber ou não o que nós estamos orientando. Se quiser mais conhecimentos, pode ligar de novo, qualquer objeção que lhe chegar aos ouvidos, pode ligar para nós e nós temos a resposta. Obrigado. Obrigada. Obrigado.